Fala rapaziada, tudo bom? Hoje eu não ia postar vídeo, mas o Fortnite lançou a melhor dança da temporada Tudo bem que a temporada acabou de começar, mas é a melhor, não tem como superar Eles lançaram a dança Te Peguei, que nada mais é essa aqui, ó Todo mundo conhece, né? Essa música ficou mó famosa, né? Eu não vou deixar ela tocar tanto, porque tem copyright, com certeza E aí o vídeo vai explodir, blá 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 Mas é a música da Ace Spice, que todo mundo conhece Ela é muito viciante e hoje eu quero matar as pessoas e dançar Bem na sequência, pro cara que morrer pra mim ficar bravo mesmo Faz tempo que eu não faço esse vídeo, vamos acertar umas balas legais de sniper Deixa o seu gostei nesse vídeo, ó, calma aí, vou fazer uma parada Não, eu vou ter que dar em cima da Ace Spice, ó aqui, ó Essa é a mina que fez a música, eu vou ter que me mandar uma DM Oi amor, adorei sua dança no Fortnite Aqui ó, enter, é nóis Esse contato não pode receber sua mensagem, porque não aceita novas solicita Não, meu coração tá partido, velho, dá o seu gostei Code Dairy Kit se você for comprar dança também Ou qualquer coisa que tá na loja, sabe, me ajuda demais a manter o canal E tá, bora acertar umas balas legais Isso é tóxico dançando Eu geralmente mato o cara e esqueço de dançar Eu preciso lembrar que se eu apertar F1 Ele começa a dançar sozinho É que eu não tenho o costume de apertar o F1 Ai, eu tava falando de Instagram, né Eu postei coisa nova no Instagram, me segue lá, arroba Derek Postei no TikTok também, né Vê minhas coisas aí, tá ligado? Não é nada de Fortnite, mas é coisa que com certeza você que tá vendo esse vídeo Vai se identificar, teu maluco Eita, aí vai dar ruim pra você, hein, cara Nossa, não teve nem chance Calma, dança! Ó, ele tá me assistindo ainda Mano, esse vídeo vai ser histórico, tá bom? Eu prometo que eu não vou esquecer Nenhuma vez E eu sempre esqueço Faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo Dançar a cada kill E a real é que não tava nos meus planos Mas essa dancinha é muito boa, mano A música dela é muito legal Foi mó sur... Eu sou um mer... Foi mó surpresa pra mim, tipo Eu não tava esperando Eu não sabia que ia ter essa collab Tem um cara aqui Mateu o Goku Vem você! Pera aí, eu vou dançar nos dois Ai E aí? Ah! Calmou! Vamos ver, você fugiu pra cá? O cara Deu mó sorte, hein Dereck, você dançou só uma vez Quem falou? Tô dançando aqui de novo Tem mil pessoas me vendo Muito bom essas séries ícones, né Agora, cadê a série ícones Dereck e do gameplays? Não sei Realmente, eu não sei Ó, vamos pegar uma chave Pra tentar achar uma sniper Ó, já pega o perk de sniper também E sniper vai tá aqui, né, jogo? Eu confio Não tá aqui Mano, e meu vídeo de ontem? Se você não viu eu jogando É... Eu ia falar arena Ranked Tô falando muito sério Assiste Eu acertei um estilo de sniper Muito bizarro Eu tava editando aquele vídeo E depois eu reassisti ele E aí eu comecei a pensar Que se eu fosse um tiozão Que tipo, não conhece muito Fortnite Tô falando de um player Que não é hardcore E mano, esse jogo tá muito lindo Não tá não? Esse gelo aqui assim Pera, isso São... Botes Mas então, eu entenderia O tiozão Que acha que eu sou hack Porque eu assistindo o vídeo Me senti meio hacker Sei lá, mano Eu acertei umas coisas muito boas Tem um cara muito longe ali E aí Eia Roubaram minha kill Um cara aqui Calma Olha ele de sniper Coitado, né Isso que eu não acertei Nenhum tiro na cabeça dele Agora temos uma sniper Mas então se... Ah, eu esqueci de dançar Esqueci não Porque eu tô dançando aqui O cara tá vendo ainda É que durante o raciocínio É meio difícil pensar, né Mas é, eu super me senti hack Mas não Eu não sou hacker Eu prometo Até porque eu não estaria falando disso aqui Se eu fosse, né Aliás, eu teria que ser muito burro Pra ser hack Pera, isso é uma pessoa? Calma, calma Mano Au! Au, au, au Acho que o cara subiu pra cá, hein Olha ali Calma Ai, eu não conseguia mirar Ai, de novo Que isso? Eu sou hack Tá confirmado Ai Au, 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 au Olha essa arma Por favor, não tem ninguém atrás de mim Tá tranquilo, eu acho Ele vai tomar uma só na cabeça Ah, eu sou ruim, né Au, ele é bom Ai, eu vim pra storm Que burro Olha ali Ai Mas aí eu tô Um horrível, né Mentira, cara Que mentira Se eu morrer Boa Coisa boa Isso Vamos ver se ele ruxa aqui Ele não é bobo, né Ele sabe que se ele vir, ele morre Olha, eu já tô com o dedo no F1 aqui Porque eu vou dançar Assim que eu matar Eu preciso achar alguém parado Pra fazer um negócio aqui Então o cara Mano Nem ferrando Que eu Cara, que tristeza Se fosse HS Ia ser tão legal Já foi legal, né É que seria Inacreditável de legal O cara ficou esperando Vem Vem Eu Caraca, não dá pra ver o maluco Eu odeio a selva, velho Não tem como Ih, só atira aqui Eu avisei Eu avisei Não sei se eu avisei também Mas eu achei maravilhoso Pô, o joguinho tá muito bom Muito bom, né Não tem como Ele sabia que eu ia pegar o negócio Né Cara, safadérrimo Eu faria a mesma coisa? Claro Eu preciso ganhar essa partida Pela Ice Spice, mano Ice Spice Se você tá vendo esse vídeo Me dá um beijo Se, tipo Eu ganhar Tá bom? Ai, tem gente voando aqui Pera aí Pera aí que eu não tô entendendo Na... Pô Que isso? O que que tá acontecendo aqui, rapaziada? Pera 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 Que Eu Cadê? Meu Deus Amigo Au Toma Olha, muita coisa absurda aqui É tão legal matar essa galera boa, né? Tipo, o cara que morreu de sniper ali pra mim Tipo, o cara só sai O cara sabe que ele foi destruído Tem um cara ali? Ai Nem ferrando Amigão Puts Que isso? Vamos lá Eu não deveria ir, na verdade Porque... Nossa, ele vai tomar tão legal O cara é safadão, né? Você Que isso? O que que tá acontecendo aqui, amigos? Não sei se eu deveria ir Agora ele já rilou tudo, na real Que isso? Tem uns bichos mó loucos aqui, né? Não sei que bicho que faz esse barulho aqui no jogo Mas tudo bem Eu não sei que bicho tem nessa selva, eu juro Gente Caramba Nossa, um tiro de verdade, hein? Eu pensei que ele tinha caído Ele não caiu Olha ele ali, ó Se... Hum, eu não vou Olha lá Aproveitar aí pra safe já, né? Não ficar muito de mimimi Au Ha O cara veio achando que... Poxa, amigão Ó Aonde você vai? Aonde? Não é possível O jogo não quer que eu dance mais É a única explicação Cadê? Ai Vai ter que tomar Ah, show de bola Falta um cara Mano Se ele estiver aqui, eu vou tomar um susto Que vocês não estão entendendo Tem um cara me assistindo, ó Só tô dançando aqui Ué, ele vai ter que... Ele vai morrer pra história Opa Ele tá ali, ó Au Vem Apareça Yes Ice Spice Você vai ter que me dar uma bitó Isso é uma dancinha do TikTok, será? Eu não sei E por que meu chapéu tá tão horrível assim? Olha, se eu não estivesse gostando da temporada Eu não jogaria essa segunda partida Mas como estamos diante de uma obra de arte aqui Eu vou ter que jogar Tem um cara aqui, hein? Ih O cara... Nossa, que dó, mano Ó Ele não teve a mínima chance Estão me ligando Quem que liga em 2023, meu amigo? Uh Nossa Foi mal Tem um bauzaço aqui dentro Que vai vir uma sniper Ou não Eu simplesmente nunca acho sniper no baú, velho Muito triste Perk de sniper Eu ainda não tenho sniper Mas eu vou conseguir, ó Me dá perk de chave Vai, jogo Uh Que isso Mas o jogo tá colaborando demais É o meu hack, né? Eu tô de hacks Aí pega um tiro desse E ficaria complicado eu falar Porque eu não tô de hack mesmo, né? Mas eu vou ficar arriscando Até acertar e me chamarem de hack mesmo Eu tô chapado Não é possível o que aconteceu aqui Vocês viram o que eu vi também, né? Tipo assim, tinha uma cadeira Ou não tinha uma cadeira Eu tenho certeza que tinha uma cadeira Eu tô com muito medo de pisar O que que tá acontecendo? Cara, eu tô assustado de verdade Na real que tem gente treta Opa É Pera Ó, tem um cara aqui Pula Ou É Vou falar o quê? Pô, deve ser muito ruim jogar contra mim Que pena Aliás, como eu falei Eu me achei meio hacker no vídeo de ontem, né? Mas muitas vezes eu tô editando vídeo Eu falo assim Nossa, como eu pareço prepotente Na real nem sei exatamente o que significa prepotente Mas é meme, pessoalzinho Vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa legal Eu juro É que muitas vezes o Fortnite faz o quê? Ele extrai o pior do ser humano Às vezes você fica bravo E você tem que, pô É Descontar em alguma Alguma pessoa, né? Você Poxa O cara foi só abrir o negocinho ali Olha que cara legal Ele clicou pra mim Ele queria mais um Ele já tinha o negócio Ele tinha um milhão de cura Fala pra mim Precisa disso tudo? Não Tá na... Ai Não, não, não Aham Ah Pera Ai, ai Ó o cara ali que ele tava tretando Tchau Opa Pera Obiei demais Nossa Deixa eu colar ali Só pra não perder a kill, né? Ele ali, ó Uh Não Que isso? Au Isso deu muito dano Caraca Eu bobiei um pouco aqui Pera Poxa Aí é complicado, hein? Imagina Pega o dois gols Arraial Que eu tô louquinho Pra ser chamado de hacker Entendeu? Arraial Eu tomei aquele dano Pera Ai Tá doido Aham É Eu tomei Tem gente Cadê? Au Quase não deu tempo Eu queria ter certeza Nossa Pera aí Eu queria ter certeza Se o cara tava vindo em mim E ele realmente estava Vocês me permitem Cometer um crime aqui? Eu posso elogiar mais Essa sniper do que a Barret? Mano, essa sniper Ela mata com um tiro na cabeça E Ela é silenciada, sabe? Então é mais difícil de saber Da onde vem o tiro E isso é muito bom Pera Nossa Se pega Seria tão maravilhoso Amigo Oh Tentou acertar minha cabeça, né? Você tá Boa Só eu acerto a cabeça aqui, mano Não tem como Aqui, ó Nem ferrando Ai Deixa o dinossauro em paz, meu irmão Ó Nossa, eu vou cair na cabeça dele Se ele... Calma aí que eu tô... Nem ferrando Eu não sei pra onde o cara foi Só sei que se eu morrer pra aquela lambisgoia Eu vou ficar bem bravo Tem gente aqui Ó Cadê? Boa Boa Calma Não tem como eu não Vim aqui, né? Cadê? Nem ferrando Aí as coisas ficam Desnecessariamente difícil, né? Cara, olha lá Poxa Eu não consegui pegar essa kill, cara Eu... Nossa Vai morrer pra storm Não vai não Porque eu matei Aí você vai tomar a dança Será que eu vou levar uma snipada na cabeça? Ai A galera tá tritando Olha lá os caras Cadê os caras? Pera Ganhei duas partidas Tá da hora demais a temporada, mano Feliz que vocês também estão curtindo Vai ver meu Instagram Meu TikTok ArrobaDerek Tem coisa nova lá Vou tentar voltar Ser mais ativo Vou conseguir Vou conseguir Igual de Derequito na loja, tá? Me ajuda demais mesmo A manter o canal E é isso Nos vemos amanhã Tchau Quer dizer, não sei se amanhã Talvez Tchau, tchau, tchau 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 Tchau